o canal é o amilton esse é o amilton esse é seu filho foi brincado não parece que é um oscar não é um oscar brabo é oscar muito brabo para ser tudo né é isso aí é começando os trabalhos quem tá na rabeira agora tá na rabeira agora é uma paria isso tem boca pra ele não e vai experimentar o sabor desse peixe o peixe é top demais valeu pessoal nosso amigo mateus aí ó falei que aqui não era impossível não pegar um tucunaré olha lá amarelão lá no fundo o ouro subindo a barra de ouro subindo e barra de ouro fica a linha amilton mas não não é do final aqui ainda mas já tá valendo mostra aí mateusão e agora não tem ninguém sapateiro no bar graças a deus nós nem começou a pescaria ainda aí ó o ouro aí aqui esse tá cheio a três hein esse tá bonito hein aí ó aqui não é pesca é na soma guarda sol churrasqueira do lado esse é o amilton provavelmente é um oscar é corre ligeiro quiser é um tucunarézinha faz tucunarézinha mais um canal aí ó hoje é só tucunaré que voa olha lá é um tucunarézinho de trinta e cinco mas já dá bom já é melhor que nada aí vira pra cá meu mais um canal aí ó aí juninho aqui ó professor é bom né juninho aí ajuda né ajuda 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 aí ó olha aí ó mais um do homem vamos ver o que o homem pegou agora eu acho que ele é uma piranha piranha aqui tem de tudo meu filho aí ó essa piranha o homem pega ó o homem é largo hein esse é o amilton tá dando show hein só o peladão ali que não tá meio devagar aqui nesse ponto nos outros ele foi bem o o a é uma branquela ela fez eu filmar uma piranha mas tá bom esse é o amilton esse é um tucunarézinha esse é a bitela hein quanto que é o bom quantos de mim dá ela tem que passar de quarenta né pode soltar a poeta aí solta 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 não soltar no fundo esse tá brigado aí isso aí ó vamos ver se nós consegue ver ele olha o bicho aí e aí ó dá nada trinta e oito mas já tô com nelezinho de respeito já dá pra brincar ó esse é bonito tá vendo aí ó mais um do mateuzão ó ele tá querendo ficar bronzeada e aí ó e aí garoto é o bucudo é o bucudo moleza pra ele não deixa ele dominar não é que tem que dominar ele eu tô achando que é piranha não ah é piranha 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 é isso aí ó é isso aí ó mais um pessoal mais um do mateuzão piranha é menino é matador mesmo hein é seu berlato como não pega aí ó é é caponão né é é é é é é é é mais uma do amigo piranha 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 que bandida piranha Isso aí, nem sempre é tu com noré Ah, para O homem é o rei dela Olha aí Essa é pequena demais Você tá duro Aí pessoal, aqui é Preservada Olha lá O lontra vem comer no pé da ramba aqui Ah, nem tá nem aí com nós Olha aí Não dá nem em capaçoca Olha lá Preservada Aqui é preservada Olha que bonitinha Vamos com a mão Tá vendo?